Principalmente o quanto o produtor brasileiro era maltratado no passado. Havia um preconceito enorme em relação ao produtor. Dificuldade de acesso ao crédito, desconfiança generalizada das instituições de crédito em relação aos produtores. Falta de crédito, falta de apoio, falta de seguro rural, falta de uma política planejada de apoio ao homem do campo. Crises sucessivas. E o homem do campo, produtor brasileiro, produtor de alimentos, resistindo a todas aquelas dificuldades. Nesse sentido eu quero prestar aqui uma segunda homenagem. Eu fui deputado federal, fui senador e participei de perto disso. Acompanhei de perto. Mas eu queria fazer aqui uma segunda homenagem à frente parlamentar da agricultura, que foi fundamental para que conquistas ocorressem ao longo do tempo neste país para os produtores. Cumprimentar o produtor que soube resistir a tantas dificuldades. E precisou fazer um caminhonasse em Brasília há 12, 13 anos atrás. Eu era o único governador presente naquele caminhonasse e o presidente da república era do meu partido. Precisou, depois, que os produtores se organizassem no Brasil inteiro, ministro Mendes, e realizassem o tratoraço. Eu também era governador e estava lá solidário ao produtor brasileiro. Mas a frente da agricultura, no Congresso Nacional, teve um papel destacadíssimo na viabilização de políticas que melhorassem um pouco a relação do poder público com os produtores brasileiros. Hoje, aqui em Goiás, Neri, nós temos 1% ou menos de inadimplência em relação ao fundo do Centro-Oeste. Mais ou menos 1% de inadimplência em relação ao crédito agrícola. Eu estou dizendo isso para que todos saibam da importância do produtor e da sua responsabilidade em relação ao crédito, em relação à produção, em relação aos compromissos que assumiu ao longo do tempo. Para encerrar, eu queria falar de um terceiro assunto. Goiás é o estado mais estratégico do Brasil. Por aqui passam todos os que vão transportar seus produtos, sua produção do norte para o sul e vice-versa. Do leste para o oeste. Falar da nossa região centro-oeste. Responsável por mais de 70 milhões de cabeças de bovinos. Quase 50% de toda a produção de alimentos no Brasil. Uma região estratégica sob todos os aspectos. E um estado estratégico, um estado rígido, 341 mil quilômetros quadrados, com meia dos recursos rígidos do Brasil, a abastecer todas as principais passagens hidrográficas brasileiras, terra fértil, povo trabalhador, mas um estado que não está se descuidando da nossa logística. Conforme lembrou aqui o doutor Júlio Gassi, há um trabalho extraordinário da senadora Lucian Banho, do deputado Euler, nosso representante aqui de Rio Verde, do deputado Ronaldo Caiado, do deputado Roberto Balestra, do deputado Vilmar Rocha, que é secretário, e de toda a nossa bancada, da presidente Dilma Rousseff, para garantir recursos para a infraestrutura. Duplicação de Goiânia, ah, já está aí um esforço de todos nós. Construção da ferrovia Norte-Sul, cortando 900 quilômetros dentro do nosso estado, saindo lá de Porongatu, indo até São Simão, e depois em direção ao Rio Grande do Sul. Deve-se iniciar em julho do ano que vem, a FICO, a Ferrovia de Integração do Centro-Oeste, que vai sair da Ferrovia Norte-Sul, lá em Campo Norte, na direção de Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, cortando toda a região do Oroeste e Goiás. Apoio ao Porto de São Simão, melhoria das nossas rodovias federais ou duplicações, e aqui em Goiás, o Estado-Ministro, cumprindo também o seu dever em parceria com a FAEG, também presidida aqui pelo Zemaio, pelo Fórum Empresarial. Começamos no ano passado, em janeiro, a criação de um fundo que nos ajudará a reconstruir toda a nossa malha rodoviária estadual até 2014. Até o final deste ano, 3 mil quilômetros de rodovias serão reconstruídos aqui em Goiás. E esse drama que ainda é vivido por quem sai daqui para Montevidil, para a Moreno, por Ziporal, o Caiapônia, vai acabar, porque nós vamos reconstruir essa rodovia com CBUQ e asfalto de boa qualidade, porque este é um compromisso nosso, em relação às nossas obras. Rapidamente, nós vamos concluir a reconstrução para a parecida do Rio Noz. E eu espero conseguir o empréstimo já autorizado pela presidente Dilma, para que também até o final do ano, se Deus quiser, possamos concluir e inaugurar a GO333 ligando Rio Verde à cidade de Paraúna.